Perseguição demoníaca existe? Claro que existe. A gente está muito focado, muitas vezes, em perseguições, assim, de igrejas, por exemplo. Ah, eu fui naquela igreja e aquele pastor não gostou de mim, e aquele irmão não gostou de mim, e eu passei por perseguições, e eu passei por perseguições no meu trabalho, na minha família. Mas existem perseguições demoníacas que o diabo não usa ninguém. É uma batalha totalmente espiritual mesmo, que muitas vezes vem pra intimidar, vem pra parar, vem pra roubar o chamado de muitas pessoas. E Deus é um Deus que ele te coloca na prova pra você vencer mesmo. É o que a palavra diz, o mal que eu temia me sobreveio. E a gente tem medo quando a gente pensa nisso, né? Tipo, meu Deus, será que o que eu tenho mais medo vai acontecer comigo? Mas a gente tem que pensar assim, se Deus estiver no comando, ele só permite aquilo que eu suporto. Quando eu era criança eu via filme de terror, filme do Chuck. Gente, eu tinha tanto medo, eu gritava de medo, sabe? Eu saia correndo, eu era muito medrosa. Quando eu era adolescente, eu já tinha os meus olhos espirituais abertos, e eu já via fantasmas, né? Porque como eu não tinha conhecimento bíblico no tempo, eu não nasci em igreja evangélica, eu não conhecia a palavra, então na minha cabeça eram fantasmas, mas na verdade eram demônios. E eu já via alguns, só que eu tinha muito medo. Eu dormia, eu colocava coberta no rosto porque eu não queria ver. Era muito opressivo, né? O que eu passava, porque era algo que eu não enfrentava. Era algo que realmente me oprimia, me aprisionava, me intimidava. E eu ali, sempre sem reagir, sempre só sentindo aquele medo e vivendo aquele medo constante. E Deus do céu, ele viu tudo o que eu passei. E ele decidiu me fazer enfrentar. Imagina Deus me colocar face a face com o demônio e me falar, enfrenta. Eu passei por isso. E não é pra minha honra, é pra honra e glória de Deus.